Fala, galera! Bom dia aí, pessoal de todo o Brasil que está assistindo aqui a lives do Sou Concurseiro. Eu vou passar 13 anos de Sou Concurseiro e nessa trajetória aqui toda de 13 anos, diversos alunos tiveram a vida transformada através dos estudos, através da aprovação em concurso público, da ideia de um menino do Japiim, lá atrás, hoje delegado, né? Da ideia dele de montar um curso, já era professor na época que ele montou o Sou Concurseiro, a ideia de montar um curso direcionado aí para o aluno, realmente com foco em aprovação, com método próprio, ensinando o aluno a estudar para concurso público. 13 anos se passaram aqui o Sou Concurseiro e Vou Passar, firme e forte, com diversos alunos aprovados em todo o Brasil. E hoje eu tenho a honra aqui de entrevistar nosso aluno Jason, né? Não sei nem se ele ainda é o nosso aluno, se ele vai continuar estudando para outros concursos, mas foi o nosso aluno, um, dois alunos que tiveram a vida transformada através de concurso. Ele compartilhou um pouco rapidamente da história comigo dele, antes da gente iniciar aqui a nossa entrevista. E, gente, tem muita coisa aí, viu, que na tua casa você ia assistir nessa live agora, no teu trabalho, às vezes no trampo aí, no intervalo de almoço, você com certeza vai se sentir impactado, a história dele é realmente uma história, uma trajetória, né, longa, com diversas situações em família, de estudo, e ele vai compartilhar com vocês. Jason, dá um oi aí para todo o Brasil, fala que todo mundo está te escutando aí, Guerreiro. Boa tarde, me chamo Jason, tudo bem, tudo bom? Eu estava conversando aqui um pouco com o professor Tacano, Tacano, né? E comentando o que eu posso entregar, como eu posso estar trazendo um pouco de motivação às pessoas que estão aí tentando nessa vida de concurso, tentando conseguir sua vaguinha, né, conseguindo suas aprovações, e eu vou tentar passar um pouco de como eu lidava com a plataforma, de como eu a utilizava para maximizar meus estudos, situações no dia a dia, eu acho que problema todo mundo tem, então eu posso passar um pouquinho dos meus problemas para vocês, um pouquinho da minha história, e eu quero trazer um pouco disso, um pouco dessa motivação, e eu tenho fé em Deus que quem está aqui assistindo, quem está procurando, uma hora vai dar certo. Deu certo para mim, pode dar certo para você também. Boa, Guerreiro. Antes, bora pensar assim, sempre divido em três pontos, né? Como que era antes aí da tua vida de concurso público? Sempre pensou em concurso público desde pequenininho, você tal coisa, ou isso foi mudando, como era a tua vida, você trampava, tem filho, casado, fala um pouco aí da tua história antes do concurso público para a gente. Tá, eu comecei a trabalhar muito cedo, bem cedo mesmo, fui trabalhar, fui trabalhar numa empresa de fast food, e eu acho que foi lá que foi o instalar, que lá dentro que eu percebi, na época tinha uma provazinha para conseguir subir de cargo, e eu me dispus a fazer aquela prova, eu vi o quanto que estudar facilitava a minha vida, porque eu consegui subir de cargo com pouco tempo dentro da empresa, e aquilo foi um instalar, cara, estudar dá certo, estudar dá bom. Lá perto tinha um curso técnico, tudo, comecei a fazer o curso, no entanto, nesse meio tempo, as coisas que a gente vai fazendo da vida, comecei a namorar e fui pai, virei pai. Aí nesse meio tempo eu tive que parar tudo, tive que começar todo aquele trampo de ser pai, começar a ir atrás de trampar mais, conseguir casa, essas coisas, conseguir trazer o sustento para a família. Você está a família, irmão, está certo. Nesse meio tempo eu parei, parei com tudo, fui trabalhar, fui até para o Iranduba, para uma empresa bem legal na época, e quando eu voltei para Manaus, eu comecei realmente, eu quero melhorar de vida, eu quero ter um salário melhor, eu quero ter qualidade de vida, eu quero, além de sobreviver, eu quero viver, não quero viver só nessa vida de sobrevivência, eu quero viver. Trampou, nasceu filho, correria, teve que abandonar um pouco os estudos para trampar mais, tenho certeza que quem tem filho, sabe que a dedicação é total para a família, mas você fez certo, cara. Sem estrutura, na época não tinha estrutura, aí na época eu queria fazer faculdade, não sabia como fazer, fui atrás, aí eu vi que era caro, e na época eu conheci, sempre falo desse colega, a gente nunca se viu presencialmente, mas foi um cara que eu também, a internet me ajudou muito nessa época, quando a gente não tem referência, eu acho que isso que vocês estão vendo aqui, isso era minha referência, eu vi live, tentar contato, mesmo que online com pessoas que foram aprovadas, na época eu conheci um cara chamado Gabriel, Gabriel Feitosa, formado em medicina pela PUC, porque eu acho que Minas Gerais, o SP, cara, o cara me motivou, começou a falar para mim de vestibular, e ele só me orientou naquilo que eu poderia fazer, na época eu procurei cursinho, entre outras coisas, passei três anos fazendo vestibular, e minha primeira aprovação na época foi em pedagogia EAD, peguei e fui fazer, eu digo, ah, se eu passei nisso, também fui tentando, eu consegui passar em direito, depois, a odontologia, entrei a odontologia na OEA, quando entrei a odontologia na OEA, eu vi pôr o curso integral, e tinha que estudar o dia todinho, e tinha que trabalhar à noite, na época que eu tinha saído do trabalho, trampando de motoboy, aí eu comecei a repensar, repensar a minha estratégia de vida, na época, eu conheci o seu concurseiro, através do Instagram, o delegado Fábio, anunciando na época o concurso da PM, aí eu comecei a dar uma olhada nas provas, eu comecei a pensar com carinho, cara, eu acho que esse trem dá para mim, eu vou tentar concurso, aí eu fiz PM, Bombeiro, Secretaria de Segurança Pública, e CENSA, consegui os quatro, estudando com o seu concurseiro, eu vou passar, provendo os quatro, Show, você estava ali na internet, de repente, futuros policiais, arrasta para cima, arrasta para cima, motivação, motivação, então tu conheceu o concurso público, arrasta para cima do Master Fábio, arrasta para cima, fui olhar como é que funcionava a carreira de policial, entrei no Instagram, entrei na página do seu concurseiro, comecei de lá, acompanhar a previsão, para quando seriam esses concursos, acompanhar como é que ia ser o andamento, e de lá eu consegui me organizando, você começou a tua preparação antes, ou só quando saiu o edital, que foi se preparar? Eu aconselho sempre é para começar a se preparar bem antes, às vezes a gente fica um pouco desmotivado, será que o concurso vem, será que o concurso não vem, assim, mas eu acredito em que ficar de olho nas oportunidades que vão aparecendo, eu quero fazer PM, mas se aparecer um outro concurso aqui, um guarda municipal, que vai vir agora, uma outra coisinha, você já vai focando naquilo, você não deixa se preparar para o outro, vai se focando naquilo, e vai se testando também, vai acumulando aprovação, que por mais que às vezes você, não realmente vá assumir o cargo, mas aquilo já serve como combustível, por exemplo, eu não fiquei, eu passei em engenharia civil, engenharia química, matemática, eu não ficava nos cursos, mas aquilo para mim servia de combustível, para mim tentar, pô, eu quero esse curso, eu quero esse curso na área da saúde, de concorrer disso, não conseguia a nota no momento, mas servia como combustível, para mim não parar, eu tinha aqueles micro resultados, que uma hora ia dar certo, investigar lá onde você queria, irmão, você deu o pulo lá para aprovação, você foi aprovado em quantos concursos, quatro concursos públicos? Quatro. Fala aí de novo para a galera, qual é a história? Polícia, Bombeiro, PM, Bombeiro, Secretaria de Segurança Pública, e a CENSA, que é o que eu estou agora, no SAMU. Deixa eu chamar logo a CENSA, irmão. Eu peguei o primeiro lugar ainda na CENSA. Boa, está aí, o primeiro lugar da CENSA, o nosso aluno, que você já viu a história dele, um pouco da história dele, ele nem está contando tudo, já vou falar para ele, mano, qual foi a maior dificuldade, eu vou te perguntar, qual foi a maior dificuldade, que você teve, no meio da tua preparação, tenho certeza absoluta, que quando você virou a chave para concurso, você teve aquelas micro vitórias, mas qual foi a tua maior dificuldade, foi desmotivação, foi falta de tempo, foi família, sempre tem algumas coisas que batem, né, em várias pessoas, mas qual foi a tua, a tua maior dificuldade, primeiro a tua maior dificuldade, depois a tua maior motivação? Eu acho que a minha maior dificuldade, também a minha maior motivação, que foi o falecimento da minha irmã, eu contei já, contei na outra live, que a minha família tem um histórico com droga, então minha mãe é dependente química, infelizmente, mas a amo, sempre saliento que a amo, e a gente teve uma vida muito desestruturada, que era eu, e mais duas irmãs mais novas, e uma pessoa que é usada de droga, infelizmente, vendia as coisas dentro de casa, é uma vida bem complexa, e eu acho que com 14 anos, minha irmã faltava uma semana, para ela ter aos 15 anos dela, e ela era a menorzinha, a gente vive nessa situação, da minha mãe estar nessa situação, que eu me lembro, desde que tinha uns 10, 11 anos, e minha irmãzinha tinha na época, 2, 3, 4 anos, e 2, 3 anos, na verdade, e eu tipo, como era um pouquinho mais velho, e minha mãe sumia no mundo, e eu que cuidava dela, então tinha essa questão de, de, de coisa, uma coisa afetiva de pai mesmo, passou-se o tempo, aí, uma das coisas que eu fiquei um pouco triste, assim, não foi, não ter conseguido me organizar antes, não ter conseguido, conseguindo condições financeiras, para cuidar dela, é, antes de, 2000 e 2020, a minha irmã, passar um tempo na casa da minha mãe, não se sabe o porquê, teve um AVC, com 14 anos, é, e ela, veio a óbito, assim, eu, na época eu tinha, já trabalhava lá no hospital, conhecer menino, o pessoal que estava cuidando dela no hospital, para o socorro da criança, e pedir muita Deus, para eu ter a oportunidade de, de falar com ela, ter aquela oportunidade, ela sabe, eu saber que estava lá, eu saber o quadro crítico dela, era bem grave, ela, ela voltou do coma, um dia antes dela falecer, justamente o dia que eu estava lá, conversou com o amigo, me abraçou, pediu para me orar para ela, eu não, eu não sou muito religioso, mas ela pediu para me orar, ela disse que ele ia aceitar Jesus, tudo, e conversou comigo, pediu para dizer que amarra todo mundo, estava, estava, acordou super bem, mas no final ela me avisou, ela conversou, ela explicou, mano, a situação da mana, bastante ruim, eu é, mas você vai sair dessa, ela, não vou sair dessa, a mana precisa descansar, já está bom, aí, a partir daquele momento, o meu mundo desabou, ela veio, comecei a chorar, a mana, se eu for embora, eu também vou embora, acabou para mim, já chega, a vida só sofrendo, só sofrendo, essa luta que não se acaba, no entanto, ela falou algo que eu tenho tatuado, assim, para mim, meu amor, meu irmão, meu pai, você não pode parar, então, ao mesmo tempo, a minha maior dificuldade, até hoje, é o maior combustível, é por isso que eu escolhi saúde, é por isso que eu, eu venho continuando. Sim, entendi agora, a gente se conversou um pouco antes, e eu estava querendo entender, foi meu irmão, de novo, a gente não tem como evitar essa troca, entendeu? Então, quando você fala isso para mim, sobre a morte de um familiar, que você tinha como, como filha, né, porque você cuidou, e que isso também te motivou, isso mostra para todo mundo, né, que a gente pode tirar a motivação, às vezes, daquilo que, que aparentemente derrubaria qualquer pessoa, você tirou motivação daí, então, hoje, a frase que te motiva é, eu não posso parar, você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar, há pessoas que precisam de você, show, é isso que ela deixou para mim, é esse legado que eu levo comigo. Mesmo com toda essa, essa dor que ainda está forte nos teus olhos aí, irmão, na tua preparação, tu continuou papirando? Não, não, não para, eu não parei, eu ainda continuo, eu continuo estudando forte, show, tenho objetivos, eu alcancei um, eu costumo falar com os colegas, que eu saí da lama para a água, agora falta eu sair da água por vir, já assumi o meu primeiro cargo, mas quero o segundo. Que show, cara, ele contou, ele já está de olho no segundo, vai guardar para ele, conversou um pouco comigo aqui, mas ele já está focando no segundo, escolhi a hora de saúde, justamente pela situação toda que ocorreu com a tua irmã, né, irmão, e, vou até tomar uma água, vou dar uma respirada, irmão, porque, você falou, realmente foi pesado, toca no coração, porque, porque você tirou força, de algo que realmente poderia ter te derrubado, irmão, poderia ter te levado para baixo, entendeu? Pois é, eu estava, eu estava pensando, poxa, o que que eu vou falar lá, como eu posso estar ajudando o ouvinte, o aluno do seu concurseiro, como eu posso estar trazendo um pouco da minha história, o que que eu venho entregar aqui, eu não venho aqui atrás do, eu estava conversando, Jesus, tu vai ficar hypado, agora um colega meu falando, eu vou entender depois que é hypado, era tu ficar meio que famoso, é o tal do hype, mas eu não, eu não vim aqui atrás de fama, eu não vim aqui atrás de, até eu sou bem, bem reservado nas questões das minhas redes sociais, eu vim isso, entregar um pouco dessa, dessa minha vivência, um pouco dessa minha experiência, para trazer um pouco de motivação, um pouco de esperança, que eu sei que, cara, tem dona de casa, e tem pai de família, que está essa hora trabalhando, me lembro na minha preparação, estava desempregado, trabalhando de motoboy, e foi me virando, com a família a gente tem que se virar, e eu vi às vezes, pô, uma live aqui, eu sou o Fábio trazendo aluno, esse tipo de coisa, e aquele tipo de coisa, sempre me dava esperança, pô, será que isso é possível? Hoje eu vou nos locais, e uma colega até fala, eu chego nos locais, pô, quem é esse diferente, quem é esse diferenciado, quem é essa pessoa especial, mas eu acredito que não há nada de especial em mim, não existe nada de especial em mim, existe o trabalho todo dia, a disciplina, fazer um pouquinho todo dia, fazer com constância, e acertando, e errando, com uma hora, que vai dar certo, vai dar certo, pode ter certeza, uma hora você vai chegar nas suas aprovações, e vai ser feliz, e daqui a pouco vai ter novos projetos, e vai estar contando a sua história, e motivando outras pessoas, você vai estar sentado aqui, já ajudando outras pessoas, é o que me ajudava muito também, ficar vendo, esse cara, esse cara tem uma história parecida com a minha, esse negócio não é só coisa de quem tem dinheiro, de quem é rico, é aquele cara que é povão mesmo, aquele cara que veio lá de baixo, por exemplo, eu brinco com meus colegas, e quando eu saí do ensino médio, como eu trabalhava de dia, todo dia, todo dia, fast food, ia estudar à noite, dependendo da escola pública, outra assim, outra não, mas a minha não tinha, o professor faltava muito, física, eu só vim ver física, depois quando fui fazer cursinho online, para vestibular, esse tipo de coisa, eu me lembro que, até hoje, eu converso com um colega meu, Tchau Carvalho, que eu escrevi exame com Z, mano, eu já fiz meu exame, estava mandando para o chefe com Z, da empresa, para ver como era o meu nível de formação, quando eu saí do ensino médio, matemática era muito, muito ruim mesmo, eu tinha dificuldade, na época, depois eu fui começar a identificar, que eu tinha dificuldade para fazer a subtração, só uma divisão, então, português, português é muita dificuldade, não que eu não tenha hoje, mas a gente com o tempo vai trabalhando, vai conseguir melhorar com o tempo, das questões. Na tua preparação aqui no Sou Concurseiro, quando você veio para cá, o que você achou de diferente aqui no Sou Concurseiro? Porque a gente faz comparação, a gente compara, Sou Concurseiro com o mundo. Eu, como já tinha uma vivência bem legal, com vestibular, com plataformas muito boas, de vestibular, que na época era o Descomplica, Ferreto, a prova total, eu já tinha uma noção de como funcionava o online, o online para mim já funcionava assim, eu já tinha uma noção do que eu buscava, eu buscava um curso que tivesse qualidade na gravação de aulas, qualidade no material e qualidade no professor, e me entregasse o que eu precisava, com um organizadinho ali, e que me direcionasse. Por exemplo, eu nunca tinha feito concurso na minha vida, eu não sabia como funcionava, é tipo, por onde que eu começo a fazer PM? Por onde que eu começo a estudar para bombeiro? Eu vou estudar todo esse outro português totalmente diferente. Português no vestibular é um português mais voltado para a interpretação, uma coisa que tu, mais compreensão, concurso não, tu já tem ali, tu já tem que ter uma morfologia, uma sintaxe, mexer com crase certinho, então eu precisava de um curso que me entregasse isso, e eu fui procurando, eu procurei uns cursos que tinham essa capacidade que eu vi, não, esse curso vai me entregar o que eu preciso para me estudar, para me conseguir performar, até porque eu tinha pouco tempo na época, quando ele anunciou a PM, eu acho que é bom começar a estudar um pouco antes, mas como eu não estava ligado na época nessa questão de concurso, quando eu ouvi ele falando, eu acho que pouco tempo depois que ele anunciou, cerca de que eu vi ele anunciando no Instagram, três semanas depois abriu o edital, então do edital até a prova eu tive cerca de três meses, então eu precisava de alguém que me entregasse tal dos ovos de ouro, direcionado, direcionado, e assim foi indo, pô, e eu já tinha uma noção de como é que funcionava, não, tem Nexo aqui, tá fechadinho o assunto, o assunto tá fechadinho, ele consegue te orientar naquilo que tu precisa aprender, ele consegue acelerar a tua preparação, e foi isso que foi me trazendo, e com o tempo fui me identificando com os professores também, gostando, eu gosto muito do Silvio, o Silvio é muito louco, Silvio Santos é o nosso professor de português, o melhor professor de português do Brasil, eu falo porque ele vem conversa, o Silvio é meu amigo, ele é humilde, extremamente humilde, cara, tu é o melhor do Brasil, ele não, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse outro, mas como o Silvio, igual ao Silvio, o Silvio já tá me ligando, igual ao Silvio, não tem ninguém, cara, já viu um professor igual ao Silvio? Não. Não tem como, o cara é único. Ele consegue, eu gosto mais de exatas, eu declaradamente gosto mais de exatas do que de português, mas ele consegue tornar a aula leve, ele consegue tornar a aula divertida, por mais que você esteja na sua casa, sem aquele contato interpessoal com pessoas, e sem aquele calor humano, e às vezes o estudo fica monótono, mas não, ele consegue tornar a aula mais leve, aquele assunto que tu acha, pô, mais chatinho, ele consegue te fazer rir, daí tu vai começar a interagir, quando tu esquece que tu tá dentro de casa, pensa que tá dando uma sala de aula. Então, os ovos de ouro foram os nossos, os ovos de ouro, os professores trabalhando com essa metodologia, de entrega do que realmente é importante pro cara estudar, esse é o nosso diferencial, então, pra você. não só, não só, é o combo, é, a aula, você pegar uma gravação no seu concurseiro, você vai ver que a qualidade, na questão da resolução mesmo, o vídeo, assim, tu vê que tá bem gravado, a estrutura também é muito boa, você vê que tem uma organização, tá tudo certinho ali o material, por exemplo, que eu achava muito legal, pegava as aulas assim, tinha um material com anotações, sem anotações, então, eu dava uma olhadinha nesse material aqui, mas com anotações, a vez facilitava, porque ele já lá, apontava, esse assunto aqui é quente, cai bastante, é um assunto, precisa dar uma olhadinha, o Fábio bota a caveirinha, né, aí, pô, já ia naquele assunto ali, e era dito certo, é, 80% das vezes, dava, dava bem certo, às vezes, uma outra coisa que ele botava ali, pô, não vai cair tudo, né, também, mas ali, tava bem direcionado, facilitava bastante. E hoje, aí, pra todo o Brasil, você indicaria as mentorias do seu concurseiro? É. Indicaria ou indica? Eu indico, né, na verdade, na verdade, eu vou entender depois qual era a diferencial do seu concurseiro para os outros cursos, porque os outros, as outras plataformas, elas te entregam um curso, um curso ali pra te fazer, te entrega ali um combozinho, e tu vai lá, tu senta, e tu começa a fazer, mas sem um acompanhamento, é esse que é o diferencial, do curso pra mentoria, que o Fábio, ele, ele, ele conseguiu quebrar essa lógica, quando ele te entrega uma mentoria, ele consegue te trazer pra, pra dentro do curso mesmo, tu consegue ter um contato, uma vivência, é como se estivesse dentro de sala de aula mesmo, tu consegue ter contato com os professores na monitoria, tu consegue tirar dúvida, e sem falar do seu concurseiro, que eu acho muito legal, e agora eu tô achando mais legal ainda, que onde eu vou, tem aprovado do seu concurseiro, onde eu vou, Samu, eu posso apontar aqui, Osvaldo, colega lá, Matheus, agora eu já tava falando com os dois Matheus, Daniel, o Áquila, muita, muita, muita gente, de tudo que é, o Gomes também, muita, é uma, você vai formando uma família, quando você vai vendo, cara, tu estudou por onde? Estudei pelo seu concurseiro, estudou por, cara, foi pro Fábio e tal, tal, essa dica aqui, foi por aqui que eu fui, é bem legal essa parte também. Eu vou deixar, o Jason dar um recado pra vocês, né, da, da mentoria, indicar, uma indicação de aluno, de um aluno aprovado, hoje aprovado em diversos concursos públicos, teve uma história, uma história que poderia ter dado, em outro ponto, mas ele nunca parou, né, a palavra-chave do Jason é não parar, e ele vai contribuir um pouco com vocês aqui, dando um recado especial aí, das nossas mentorias também, fala aí, Jason, Jason. Eu até me ajeitei aqui pra falar com você só. Tá assistindo? Fala aí, dá um olho pra galera, dá um hype aí. meu conselho é sair na frente, sai na frente, começa agora, começa o quanto antes, sai na frente, se torna mais e mais competitivo, que eu tenho certeza, pode demorar um pouquinho, o concurso ao qual você tá, tá avisando, no teu concurso fim, mas sai na frente, começa o quanto antes, se torne mais competitivo, e vem pro seu concurseiro, que aqui você vai conseguir, é, ter, ter o nível de, de aula, o nível de educação, o nível de preparação, que, que realmente vai, vai te deixar no nível de competição, para te concorrer, não apenas para estar dentro das vagas, mas eu sempre, eu converso lá em casa, minha mulher tá estudando bastante, pelo seu concurseiro, ela vai ser a próxima, esse é o meu sonho, tá me vendo lá, olha Bianca, quero, te quero aqui sentada, tá estudando bastante, e ela já tá se preparando bem antes, ela tá estudando todo dia, ela estuda um pouco, estuda 3, 4 horas por dia, tá numa preparação bem, bem legal, tô bastante orgulhoso, é, é, essa minha visão, é o que eu levo pra dentro de casa, que eu tenho que trazer um pouco pra vocês, começa a se preparar bem antes, é, vem pro seu concurseiro, vem que você vai se tornar uma pessoa competitiva, vai brigar por, pra estar nas cabeças, importante, não é importante, não é só passar hoje em dia, eu sempre boto na cabeça, eu vou estudar pra ser o primeiro lugar, caso não caia no primeiro lugar, mas ele fica no terceiro, no quarto, pra também entrar na primeira leva. Boa, 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 amigo, é, meu irmão, né, cara, você já é filho aqui do seu concurseiro, também sou filho daqui, então a gente é irmão de curso, meu parceiro, o aniversário é do seu concurseiro, mas eu quero te dar um presente, te dar um presente pra você levar, colocar na sua, até pra motivar a sua esposa, e você olhar e você, com certeza absoluta, fez parte da nossa história, sempre falo, a melhor estrutura, o melhor professor, não é nada, sem o aluno, então você faz, faz parte dessa história, grandiosa do seu concurseiro, que uma blusa comemorativa, posso pôr? pode, pode agora, pode pé, começar a tirar uma foto antes, já pode colocar, beleza, dá um abraço aí, para os motolances aí do SAMU, boa, base de Santa Teovina, para te colocar ali no lugar de estudo, eu sei que você está trampando, estudando ainda, que em nome do professor Fábio, em nome do sou concurseiro, que a honra de ter um aluno como você é toda nossa, obrigado, então, é uma honra fazer parte da sua história, a honra toda é nossa, você merece, estou meio embargado aqui de fora, você merece, guerreiro, bater uma foto aqui, meus amigos de todo o Brasil, você que viu a história aí do Jason, cara realmente de origem humilde, batalhador, não deixou sua família, continuou trabalhando, estudando, aprovado em quatro concursos públicos, hoje concursado, já está pensando no próximo cargo, que ele vai assumir, e vou terminar a nossa entrevista, utilizando as frases, utilizando não, vou deixar ele falar para vocês, a frase que motivou ele durante a, vocês ouviram a história dele, a frase que motivou durante a preparação, e que vai motivar todo o Brasil aí, fala Jason, tal qual minha irmã falava, Maria Eduarda, você não pode parar, há pessoas que precisam de você, boa guerreiro, valeu galera, estamos juntos, e aí E aí E aí